Que tal ir para a praia e além de tomar banho de mar e pegar um bronze, praticar uma atividade física ou de lazer? Na capital é só ir para a Barra da Lagoa para participar da programação oferecida por um projeto do Sesc que busca estimular a prática esportiva, a diversão e o entretenimento ao ar livre. A arena oferece futebol de areia, vôlei de areia, mini basquete e mini vôlei para as crianças, gincanas, aulões de ginástica, slackline, atividades recreativas, quintal das brincadeiras com jogos de mesa e muito mais. Na verdade a gente sabe que o pessoal no período de férias acaba relaxando um pouquinho com a qualidade de vida e a gente achou que o esporte cabe exatamente nesse intuito, assim, então a gente como lema principal desse ano é democratizar o esporte, é esporte e lazer para todos. Quem veio passar o dia na praia e se deparou com o projeto não perdeu tempo e correu para participar. Eu acho fantástico, acho que além de você ganhar uma cor e ganhar mais saúde no verão, é o que todas as pessoas esperam. Eu escolhi a Barra pelas atividades que ela está nos oferecendo, então eu acho fantástico, você tem que aproveitar e aliar o bronzeado com a atividade física. As atividades são para todas as idades. Bem legal, achei interessante, sim, a gente está na praia, podemos fazer várias atividades. Muito boa, muito boa, me gusta para os chicos, está boa. 30 municípios do interior do estado também estão recebendo o projeto com atividades em praças, parques e espaços públicos. Nas praias, além da Barra da Lagoa, as atrações também estão sendo oferecidas em Meia Praia Itapema, Balneário Rincão, na Praia Central de Barra Velha e na Praia do Mar Grosso em Laguna. A gente quis atingir esses dois públicos, os veranistas e a comunidade local que mora aqui na praia e também o pessoal que não tem acesso, que trabalha, que não está em período de férias, para que possa aproveitar também essas nossas atividades. Legenda Adriana Zanotto